Fala pessoal, tudo certo? Maicon aqui. Neste vídeo vamos fazer uma análise ao vivo, que não é tão ao vivo. O que eu quero dizer com isso? Eu já previamente construí filtros e coloquei eles para rodar. Então agora, neste momento, o robô da TK me alertou que um galgo que eu escolhi ontem, que eu fiz um filtro ontem de madrugada, hoje é madrugada, hoje é de manhã, fiz um filtro, coloquei o galgo no meu canil e automaticamente ele me alertou que aquele cachorro vai correr daqui a pouquinho. Faltam aí 5 minutos para a corrida. O galgo que ele me alertou, passou por um filtro meu. Esse filtro ele me dá uma prévia da minha análise, ou seja, ele praticamente já analisou o meu galgo. Falta agora eu analisar os adversários, que eu vou fazer aqui ao vivo. O galgo que ele me alertou foi o galgo 2, foi o Topaz, Milden Topaz. 37 corridas, corre na mesma pista, vem de um VC, tem um top speed 100, gostei. Tempos bons, tempos muito bons. O BRT dele é recente, vem de uma A1, a BRT recente, já vem falado em outros vídeos sobre isso. Vai largar bem, vai largar na frente do A1, ou seja, vai colar no trilho, vai largar na frente do A1. E recentemente, vem, dá uma cansadinha no final, perto da linha de chegada. A grade dele é uma grade adequada, é de uma A1, peso adequado, média sem sprint adequado. Na categoria, vamos ver como é que ele se comporta nessa categoria. Ele é um bom galgo nessa categoria. Ele teve um CRD na última, provavelmente ele trombou na última. Então basicamente isso também, não sei até que ponto isso vai ser ruim. Na última ele teve um VC, então ele está querendo subir. E olha, os remarketing são muito bons. Sempre manteve o ritmo, ritmo forte até o final. E ele faz um mid RLS. Mid RLS é interessante, porque ele não é totalmente RLS, ou seja, não cola totalmente no trilho. Não vai procurar a trombada. E não vai fazer um mid completo de procurar o contato com os galgos do meio. Peso adequado, o último BI dele realmente foi 1,25, então ele pegou um playset na última, colando muito no galgo da frente, ou seja, no back. Vamos fazer então aqui, ver o que as casas de apostas me fornecem, o que elas me disponibilizam. Nessa 26, por exemplo, ela está me disponibilizando para back uma odd de 2,62, para esse galgo, um galgo bom. Na abertura abriu em 3, abriu melhor do que já está agora. Na opção mais mercado, ela me abriu, agora o playset caiu bastante dele, 1,53, né? Na betfair, na betfair nesse momento, né? Neste momento a betfair está me pagando 2,96 para back, ou seja, para ele vencer. E num playset está me pagando 1,75. Esse playset na betfair é atrativo, é atrativo, né? Na betfair as minhas cinco já não tanto, já lá a odd está um pouco mais derretida. Lembrando, né, que eu peguei, faltando, que eu estou olhando com vocês, faltando, se eu não me engano, faltando 2 minutos para a corrida começar. Então, meio complicado mesmo a odd, quanto mais perto, lembrando, quanto mais perto, maior é a flutuação de odd, né? Mas ela corre o risco de ela estar chamada derretida, né? Ela ter sido consumida por outros usuários, né? Por outros apostadores, outros investidores, propriamente dito. Fazendo uma última análise, na última corrida ele baixou do baixado já, né? Ele teve um ótimo tempo aqui, quando ele venceu. Daí ele teve aquele CRD1 ali, né? E, obviamente, na última ele teve um tempo ainda melhor. Ele fez um 27,55 na própria A1 e venceu. Depois ele fez um 27,48 na última e chegou em playset, né? Então, isso já ajuda a nós a imaginar que ele está em um ótimo momento, né? Então, a gente está aguardando aqui a corrida. Enquanto isso, vamos continuar fazendo análise aqui para não ficar parado. Adicionais, a Timeform, para ela, hoje, o 2 é o melhor galgo da pista. É a melhor pista, é a melhor média, né? 3 anos e meio, não é uma idade nem muito alta e nem muito baixa. Quanto mais novos, para mim, são mais difíceis de interpretar. Por exemplo, esse 3 veio de um VC. Ele é filho do Malimak Vic, que é uma boa linhagem, né? Que é um bom pai. O Malimak Vic e o Best estão na pista hoje. Tem 37 corridas, isso é interessante, um galgo com bastante corridas. E vamos ver como é que ele é na trap. Na trap dele, ele é bom. Na trap ele é bom, na distância é bom, né? Então, vamos ver se já estão colocando eles na trap. Ainda não, ainda não. Não estão colocando. Eu vou parar o vídeo aqui. Daqui a pouquinho eu volto, com a corrida já acontecendo. Voltamos, então. Estão colocando os galgos na trap. Vamos ficar ligado aqui. Na transmissão, como eu estou pegando o vídeo aqui e estou capturando a tela para fazer o vídeo para vocês, pode ser que dá uma trancadinha, mas não vai mudar o resultado da corrida. Então, vamos ficar ligado que agora vai ser a nossa análise, nosso galgo 2, né? Nosso azulzinho. Largou muito bem, largou. Realmente, a esquerda não pegou ninguém, ó. Ninguém encostou nele. Um estava para trás. E agora, vamos ver como é que ele vai se desenvolver. No correio da corrida, ó. Buscando o back. Buscando o back, como é o nosso tempo previsto. E aí, agora, distanciou. Agora, nem mais pega. O azulzinho. Pega o azulzinho. Pega, 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 pega. Não vou pegar. Ó. Back com distanciamento. Então, vamos lá. Então, deu o back 2, né? Deu o back 2 com distanciamento. Com distanciamento, como nós tínhamos imaginado. O que foi importante observar nessa análise, tá? Duas coisas. Primeiro, eu gosto de fazer esse tipo de análise. Eu faço um filtro. Eu faço uma busca, né? Dos melhores galgos. O alerta vem para mim. Eu teca me avisa, né? Via robô. Via telegrama me avisa que aquele meu galgo vai correr. E na sequência de que ele vai correr, eu venho e faço análise para buscar riscos. Para buscar ameaças. Buscar outros galgos que possam ameaçar aquele galgo lá da minha entrada. A gente que seja isso. Foi interessante. Desculpem aí um pouco essa montagem de vídeo que eu tive que fazer. Porque depois o tempo estava ficando muito longo para a corrida começar. Então, eu tive que dar um corte até a corrida começar. Então, mas ficou bacana. O vídeo ficou bem explicado. Ficou bem explicado. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Aí a gente consegue avisar vocês. O YouTube fica avisando vocês toda vez que a gente colocar um material novo. Certo? Grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.